Fala galera, em tela com vocês, trazendo um novo arco do espetacular Homem-Aranha. Inicia aqui o volume 6, onde iremos descobrir o que o Homem-Aranha fez. Peter não está mais fechado com o Quarteto Fantástico e também está fora dos Vingadores. Com exceção de Dr. Octopus, ninguém quer vê-lo. A história começa na Pensilvânia, com o Homem-Aranha ajoelhado no epicentro de uma cratera segurando um de seus dispositivos. Ele se esforçava em dizer algo antes de soltar um tremendo grito de dor. Seis meses depois, Peter retornava ao Queens para visitar a tia May em seu novo apartamento. Enquanto Peter tentava dar uma desculpa, tia May explicava que o fato dela o apoiar custou muito, mas que ela não se importava com aquilo. O fato de ter mudado para um lugar menor estava bom para ela. May dizia que não queria ser enganada novamente e afirmou saber que por muito tempo Peter estava mantendo algo em segredo. No entanto, ela disse que deixou passar, vendo o quão feliz ele estava. Enquanto Peter implorava para que tia May acreditasse nele, mesmo admitindo que sempre acreditou, May afirmou que doía muito saber que foi enganada. Ela concluiu aquela conversa o convidando para um jantar no sábado seguinte. Enquanto retornava ao seu apartamento em Alphabet City, Peter era aguardado por um cobrador de dívidas. Ele estava ali para cobrar de Peter sua hospitalização no Instituto Médico McCarty. Peter acabou sofrendo ferimentos graves durante os eventos mostrados em Espetacular Homem-Aranha, volume 5, edição 75, onde ficou um bom tempo internado. Questionando se seria ele o cobrador quem estava ligando para tia May, e como o homem se recusou a comentar, Peter ordenou que ele parasse de assediá-la, pois ela não poderia pagar. Enquanto entrava em seu prédio, o homem disse que ainda iria encontrá-lo. Chegando lá dentro, Randy o cumprimentou. Porém, estava chateado por cobrir a parte do aluguel de Peter durante seis meses, e apesar de não serem mais colegas de quarto, ele até filtrou as mensagens de Peter e se preocupou com tia May. Peter mostrava estar com pressa para terminar aquela conversa. No entanto, Randy continuou falando. Ele revelou ter pedido Janice em casamento, e que também pretendia pedir a permissão ao Lápide, apesar de ser mais por medo do que por tradição. Mesmo acelerando a despedida, Randy insistia em falar que o apartamento só estava descuidado por conta dele não ter levado Gog. Ele disse também que não estava bem e precisava de ajuda. Enquanto olhava as chamadas perdidas de Mary Jane no celular, Peter admitiu para si mesmo que estava decepcionando a todos que amava. Ele viu também a mensagem de Randy sobre onde e quando estaria jantando com o Lápide. Na mensagem, ele pediu para que Peter alertasse seu pai caso algo acontecesse. Em outro lugar, na reunião dos gangsters, o Lápide dizia ao Cabeça de Martelo que pelo fato do Rosa não ter um território, não iria lidar com ele. Então o Cabeça de Martelo retrucou dizendo que por ele ser um Fiske, deveria ter algum peso. Ao lembrar que o rei do crime se foi, Lápide não ficou nada intimidado quando Rosa mostrou sua força chamando Digger. Ele era o seu subordinado e foi alimentado pela radiação gama. Enquanto a Coelho Branco buscava reprimir a interrupção, foi contida pelo Lápide, fato que deixou Cabeça de Martelo curioso em saber no que poderia resultar. Após revelar que se tratava de uma recomendação de sua filha, Lápide recebeu uma oferta do Rosa. Ele estava querendo comprar um produto bastante desejado do Lápide que aceitou a oferta. Após aquela contemplação, Lápide convidou Rosa para um encontro na 143 com a Malcom no Harlem. Como Rosa não tinha território, foi decidido que ele deveria encontrar o Lápide em seu território e sem objeções a reunião foi encerrada. Com a intenção de manter sua palavra e ajudar, enquanto fazia sua barba, Peter planejava uma rota para encontrar Randy. Com receio de iniciar uma patrulha, Peter escolheu não usar seu traje. Então, após sair pela janela, foi recebido por Johnny Storm. Enquanto Peter pedia para que ele ficasse longe ou diminuísse o calor, Johnny o lembrou que não poderia mais diminuir, pois era traumático para ele. Após aquela péssima recepção, o Toshimana escutou de Peter que não o queria mais por perto e tanto Reed quanto a Sui foram avisados sobre. Após ser lembrado sobre o seu roubo, Peter respondeu dizendo que precisava de ajuda, então continuou a ser lembrado por Johnny que ele queria apenas que as pessoas se afastassem enquanto estragava sua própria vida novamente. Enquanto Peter ia embora dispensando aquela conversa, comentando que precisava checar um amigo, Johnny sussurrava para si que estava fazendo o mesmo. No restaurante Eddie, Randy jantava com o Lápide e sem saber se ele era um cara tradicional, sem jeito perguntou se poderia ter sua permissão para se casar com Janice. Zombando, Lápide revelou a maneira que tomou e manteve seu poder, mas após intimidar Randy por diversão, ele confessou que Janice faria o que ela quisesse de sua vida. Então, após permitir, Lápide chamou Rick e pediu um drink para contar uma história. Observando pela janela que o encontro corria bem, quando decidiu ir embora, ao virar em um beco, Peter viu os capangas do Lápide e a Coelho Branco e decidiu o seguir. Chegando ao encontro, após a Coelho Branco apresentar o planador do duende que o Rosa queria, o Homem-Aranha se revelou para arruinar a noite deles. No entanto, Jigger surpreendeu o Homem-Aranha, o agarrando e puxando para dentro do veículo. O Homem-Aranha foi imobilizado de uma certa forma, que parecia ser bem difícil dele conseguir sair dali. No entanto, os dedos do Jigger foram arrancados pelo Homem-Aranha, que conseguiu escapar antes que eles pudessem discutir sobre a anterior morte de Jigger. Os capangas do Lápide, fortemente armados, efetuaram muitos disparos em direção do Homem-Aranha, que foi capaz de se esquivar. Durante toda aquela ação, Jigger usou toda a sua força e jogou o veículo com todo o dinheiro na direção da Coelho Branco e outro capanga, mas o teioso conseguiu evitar que ambos fossem atingidos. Do entanto, Karim, o motorista da Coelho, ficou preso no carro em chamas, assim forçando com que o Homem-Aranha fosse rapidamente o resgatar. Jigger obrigou os outros gangsters do Rosa a lutarem com ele, provando que não estava querendo morrer novamente ali. Ouvindo a sirene da polícia de Nova York, a Coelho Branco observou que provavelmente ambos seriam presos após o incidente. Então, o teioso decidiu prendê-la em um carro, onde logo em seguida plantou um rastreador de aranha, antes de decidir fugir dizendo que encontraria Jigger. Mas depois de quatro horas, Peter não o encontrou, e decidiu que seria melhor parar, pois claramente estava muito exausto. Pegando o telefone, Peter arriscou e ligou para Mary Jane. Ela ainda estava chateada, e antes de desligar em sua cara, disse para não ligar mais. No Harleen, falando com o cabeça de martelo, Lápide deixou bem claro que não se importava com a perda do Rosa, e enxergava o Homem-Aranha como uma força maior. O Rosa estava falando para os outros chefões que o Lápide não estava dando conta do território e pretendia criar um movimento. Os chefes concordaram em não se envolver se algo acontecesse, mas cansado e não acreditando muito no cabeça de martelo, o Lápide encerrou a chamada. Enquanto se dirigia para tomar mais um drink antes de ir para a cama, Lápide sentiu um cheiro. Era um vazamento de gás, e pouco tempo, uma explosão destruiu sua casa. Do lado de fora, os capangas observavam a explosão, e enquanto Jigger se aproximava, ele parou do lado de um, e após pegar uma rosa, como uma espécie de cartão de visita, o mastigou e cuspiu antes de sair de lá. No entanto, o Lápide sobreviveu à explosão, e usando seu corpo acabou protegendo seu gato também. Ele tinha uma afeição de estar pronto para ir para a guerra. Na manhã seguinte, após acordar e ao sair do prédio, Peter se esquivou do cara das cobranças. Como foi dormir tarde, acabou não chegando a tempo de uma entrevista de emprego, sem tomar um café da manhã, direto para o almoço. Depois, ele passou algumas horas andando, e antes de perceber que estava chovendo, passando em frente ao prédio da Mary Jane, então o carro se aproximou. Era o Lápide que fazia um convite para entrar em sua limusine, ao saber que Peter conhecia o Homem-Aranha. O Lápide disse ao Peter que estava entrando em guerra com o Rosa, e queria que o Homem-Aranha recebesse um recado, pois ele era o responsável e iria pagar por ter se intrometido. Ele visava mostrar que a vigilância do Homem-Aranha não iria servir para nada, e que ele seria o novo projeto do Lápide que chegou a afirmar que iria tirar tudo o que ele tinha. Peter informou que, alguns dias atrás, o Homem-Aranha lhe disse que não tinha nada para fazer, iria dar as boas-vindas à mudança de ritmo. Perplexo ao escutar aquilo de Peter, o Lápide ordenou que ele saísse da sua limusine. Dando uma última olhada em direção do prédio, Peter Parker seguiu seu caminho, enquanto uma triste Mary Jane espiava pela janela sem que ele percebesse. Lá dentro, seu novo namorado, Paul, entrava a questionando para saber se estava tudo bem, e anunciava a chegada de seus filhos, que apresentavam uma grande felicidade ao ver sua mamãe. Enquanto uma feliz Mary Jane cumprimentava e abraçava suas crianças, como eles chegaram de surpresa, Paul, acreditando que ela precisasse de um minuto, disse que daria um Stark Pad para as crianças brincarem, mas ela estava feliz em tê-las envolvidas em seus braços, e afirmou estar tudo ótimo. Enquanto isso, em um local não revelado, Dr. Octopus revelava que o Homem-Aranha estava quebrado. Então, por enquanto, queria esperar até que o Homem-Aranha recuperasse a alegria em sua vida. E quando reconstruída, tal felicidade seria novamente retirada. Podemos ver que havia outro na cena com Dr. Octopus. Após pressioná-lo, ele exigiu todos os esquemas de Octavius em sua própria mente. No entanto, Octavius acreditava que a mente dele era brilhante demais para o outro. Então aquele homem misterioso comentou que sua mente estava acesa, viva e também faminta. Com muita fome. E foi isso galera, nesta primeira edição vimos que o Homem-Aranha está um pouco triste. No entanto, muitos estão interessados em acabar com ele. Falando em acabar, esta é a capa da próxima edição. E agora, será o fim desse casal? Você curte ver o Homem-Aranha com a Mary Jane, ou prefere ele com outro par romântico? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham o Entela. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito, inscreva-se para ficar ligado nas próximas aventuras do Cabeça de Teia. Te vejo na próxima! Tchau! Tchau.